Aleluia! Vamos agora a manchete da Ranielle. Olha aí, Ari. Olha aí, Ari, o que ela traz para nós. Deputados desistem de colocar a carne na cesta básica. Câmara aprova urgência e pode votar ainda hoje a reforma tributária. Ô, Ranielle, por que a carne está fora da cesta básica? Ou seja, não vai ter isenção. E a arma tem? Como é isso? Me explica. Exatamente isso, né, Amadeu? É cada uma que deve ter as suas propostas. Muitos lobistas marcando presença por aqui. E, como você falou, eles estão trabalhando hoje, mas semana que vem a Artulira já liberou para que as votações sejam remotas. Então, a expectativa de votação e aprovação da reforma tributária, da regulamentação desse projeto de lei complementar que institui o IVA, Imposto de Valor Agregado, é ainda hoje. O quórum aqui está alto, viu, Amadeu? 468 deputados marcando presença na casa nesse momento. Mas ainda há muitas indefinições, como, por exemplo, isso que você perguntou. A isenção da carne não foi ainda definida porque o governo argumenta que, se houver a isenção, vai aumentar a alíquota geral. E os deputados que participaram do grupo de trabalho já disseram que não aceitam o aumento dessa alíquota geral, que está em 26,5%. Inclusive, ontem, o deputado Cláudio Cajado, do Partido Progressistas, partido de Artulira, da oposição, falou que não aceita o aumento dessa alíquota. Vamos ver o trecho. Isso aqui abaixa, que decresce. E o segundo dogma é que essa alíquota geral do novo modelo de 26,5% não aumente. Então, qualquer mudança que a gente for fazer aqui do Colégio de Líderes e no Plenário, nós vamos ter que manter esse critério dessa alíquota geral de 26,5% não aumentar. A questão das proteínas animais, que não é só a carne de boi, é porco, é carneiro, é peixe, enfim, são as proteínas animais, que também incluem queijo, incluem leite, etc. Mas, Amadeu, olha só o que eu apurei. A bancada ruralista, a bancada do Agro, que tem mais de 390 deputados, está se articulando e eles vão apresentar destaque aqui no Plenário, que é a sugestão de alteração ao texto, para que a carne seja isenta. Eles querem fazer com que esses empresários vendam mais esse produto, uma vez que ele vai ficar mais acessível. E a expectativa é que o governo seja derrotado nesse tema. O líder do governo na Câmara, o José Guimarães, ele acabou de passar aqui no Plenário e ele disse que ainda não foi definido, ou seja, o governo não está articulado e preparado para esse destaque. Nesse momento, o relator está apresentando o seu parecer, o relator de Plenário, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E uma das mudanças, Amadeu, do novo texto que foi protocolado só hoje de manhã, são mais de 500 páginas, é o cashback, cashback de 100% para água e energia para aquelas famílias que têm até meio salário mínimo per capita na família. E foi essa a proposta do ministro Fernando Haddad. Tem uma fala dele aí, dizendo que ao invés de aumentar, ao invés de colocar a carne na isenção, na cesta básica, é melhor aumentar o cashback. O cashback está sendo discutido, aumentar a parcela do imposto que é devolvida para as pessoas que estão no cadastro único. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é inventar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. Então, foi discutido tudo isso com muita tranquilidade, uma reunião muito educada, as pessoas muito sensatas, fazendo perguntas inteligentes para que nós esclarecêssemos. Olha, Amadeu, só as últimas informações, só para vocês terem noção aqui do clima na Câmara. O PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo no início da sessão apresentou um pedido para retirada de pauta. Eles não queriam votar a regulamentação hoje. E também teve uma reunião, já hoje de manhã, com a presença do secretário especial da reforma tributária, Bernardo Api, e parlamentares do PP para entrar em um consenso para isentar a carne, colocar a carne na cesta básica e não aumentar a alíquota geral. Bom, vamos lá. O importante é que vote, porque não dá mais para ficar postergando isso aí. Sim ou não, professor Vila? Independente das imperfeições, se vai ficar um pouquinho ruim aqui, ruim acolá. Mas, assim, a mudança, quer dizer, a reforma feita, ela tem que ser agora. Não pode passar de hoje, professor. Bom, nós perdemos lá o professor Vila, já já ele voltaria. Amadeu, é para ontem. Gente, essa reforma, quando ela for regulamentada, ela é regulamentada hoje. Ela não começa a vigorar amanhã. Ela tem um prazo final aí que supera uma década. Vale para os próximos governos. Para os próximos governos. Só a aprovação, só a sinalização de que todo esse cipoal de impostos, de regramento que a gente tem tributário vai ficar simplificado, isso já melhorou a confiança do restante do mundo e do mercado na economia brasileira. Imagina quando isso for aprovado de fato. Então, essa regulamentação não pode ficar para o ano que vem, porque se não passar agora, tem o recesso. O semestre é só a eleição. Só a eleição. Professor Vila, rapidamente aí, professor. Tem que ser agora, professor. Tem que ser agora. Eu acho que vai ser agora. Esse é o momento. Tem sempre, depois, algumas correções que poderão ser feitas a posteriori. Agora, tem que mudar o cashback, hein? Trocar por reembolso. Porque cashback, ninguém sabe o que é. Bom, vamos lá seguir com a Ranielle e o presidente Lula.